Olá, me chamo Douglas Setúbal, sou ex-aluno da MUST. Por que eu escolhi a MUST? Porque a MUST me trouxe flexibilidade e integração com esse mundo educacional. As vantagens de ser um aluno MUST, ser um ex-aluno MUST, é que você tem flexibilidade em relacionado aos seus estudos, você tem acompanhamento e eles nunca te largam a mão. É com muito orgulho que eu falo que eu sou ex-aluno MUST e hoje eu tenho o meu diploma reconhecido. Isso não existe preço, você tem seu diploma reconhecido. Se você está com medo, com algum receio, vem para a MUST, você não vai se decepcionar e terá sua ascensão funcional. Os benefícios você já conhece e o melhor, o nosso conhecimento vai para a vida toda. Olá, me chamo Douglas Setúbal, sou ex-aluno da MUST. Por que eu escolhi a MUST? Porque a MUST me trouxe flexibilidade e integração com esse mundo educacional. As vantagens de ser um aluno MUST, ser um ex-aluno MUST, é que você tem flexibilidade em relacionado aos seus estudos, você tem acompanhamento e eles nunca te largam a mão. É com muito orgulho que eu falo que eu sou ex-aluno MUST e hoje eu tenho o meu diploma reconhecido. Isso não existe preço, você tem seu diploma reconhecido. Se você está com medo, com algum receio, vem para a MUST, você não vai se decepcionar e terá sua ascensão funcional. Os benefícios você já conhece e o melhor, o nosso conhecimento vai para a vida toda. MUST 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 Tchau.